E uma forte ventania registrada ontem interrompeu o fornecimento de energia na zona norte de Aracatuba. Os comerciantes da região contabilizam os prejuízos. O fornecimento de energia elétrica no bairro Palmeiras, na zona norte de Aracatuba, foi rompido depois da forte ventania. Esta comerciante lamenta os prejuízos. Os sorvetes ficaram derretidos e vários outros produtos estragaram pela falta de energia. A gente está sem trabalhar, sem pão para fornecer para os nossos fornecedores, nossos clientes, e perdemos tudo. O sorvete deu mais de mil reais, e cada caixa de mussarela são 300, 400 reais. Os motoristas que chegam neste posto de combustíveis vão embora, porque as bombas não funcionam desde as 10 horas da noite de ontem. Ninguém veio dar uma assistência, agora de manhã a gente tentou falar na CPFL, ninguém atende a gente, aí quando atende eles são mal educados. E está aí, o prejuízo está aí, a gente não conseguiu abastecer ninguém, e estamos levando um prejuízo de mais ou menos uns 3, 4 mil reais, só agora de manhã. E em nota, a CPFL Paulista informou que a previsão do restabelecimento da energia é até às 11h45 da manhã, ou seja, daqui a pouco. Equipes da empresa estão neste momento no local para normalizar o serviço e identificar as causas do problema.